A mamãe que tá passando por esse momento e ela tá solteira, né, por algum motivo, o pai do bebê não está presente e esses medos, essas preocupações, essas ansiedades são muito reais, né, são talvez um pouco maiores pra essa mamãe, né. Então, se você é uma mamãe solo e você precisa pensar em algumas questões, né, quem vai te acompanhar aí no trabalho de parto, quem vai estar com você nesses momentos finais, quem vai te dar esse suporte emocional, né, então não fique sozinha, isolada, procure alguém que possa te dar esse suporte, né, esse apoio nesse momento. Alguém vai poder ficar com você alguns dias, né, ou mesmo algumas semanas após o nascimento do bebê, durante o puerpério, durante o seu tempo de recuperação, né, você vai ter alguém pra estar com você e te dar essa assistência? É legal pensar sobre isso, né, quais são algumas questões legais que você ainda precisa providenciar, né, pro nascimento do seu bebê, toda aquela burocracia que vem depois, tem alguma coisa que você possa adiantar agora? Pensa sobre isso também, né, e se vocês vão fazer aí algum esquema, né, de, de, da guarda, da criança, do bebê, já é interessante deixar tudo isso organizado antes, se possível, pra que você tenha o mínimo de preocupações após o nascimento do bebê, naquele momento crucial de recuperação após o parto, que muita gente pensa que são 30 dias, 40 dias, e às vezes isso dura 3 meses pra algumas mulheres, pra outras vai durar 6 meses, né, essa esterogestação, esse puerpério, esse momento pós-parto, que é tão delicado. Então, se você conseguir pensar sobre essas questões antes do parto, né, agora nesse finalzinho da gestação, é bem interessante também. E se você precisa de uma ajuda a mais, né, procure aí um conselheiro, um assistente social, alguém que possa te dar essa assistência, alguém que possa te dar as orientações pra esse momento tão importante da sua vida, né, em que você não fique sozinha, que você consiga realmente ter aí essa tal chamada, né, tão famosa rede de apoio, que também tem sido algo tão discutido, né, o que que é rede de apoio? Então, pra mim, rede de apoio pode significar, né, uma coisa, pra você pode significar outra, você precisa conversar com as pessoas que estão ao seu redor, e dizer claramente pra elas o que que seria interessante pra você nesse momento, né, o que que você mais tá precisando? Fraldas? Roupinhas? Né, ou realmente alguém que venha na sua casa e lave uma bolsa, estenda uma roupa, prepare uma refeição, prepare, deixe coisas congeladas pra você na geladeira, no freezer, o que que realmente você necessita? Coloca isso no papel, anota e divide com as pessoas que estão ao seu redor, que realmente estão se mostrando preocupadas com você, estão ansiosas, o que que elas poderiam fazer pra te ajudar de verdade, né, e não ficar pesando mais ainda emocionalmente nesse momento no final da sua gestação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.